E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui quem tá falando é o Custelinha Gamer do canal Custelinha Gamer E antes de a gente começar esse vídeo eu peço que vocês se inscrevam já no canal, ativem o sininho para receber todas as nossas notificações E explodam o dedo no like nesse vídeo que ajuda muito o canal, compartilhe com seus amigos também se vocês curtirem o vídeo Então bora lá, estamos aqui hoje para fazer a apresentação aí, na verdade a apresentação não Vou ajudar vocês a instalar e jogar o BM Pass, o BM Pass que é um mod aí do Pass 2021 E o link para download estará aqui na descrição do vídeo Então pessoal, vocês vão baixar o BM Pass, eu vou deixar o link aí na descrição E depois que vocês baixarem, vocês vão fazer os seguintes passos Aqui está o meu BM Pass Então todas as partes do BM Pass Ah, lembrando Lembrando vocês que tem que assistir esse vídeo até o final Para que não ocorra nenhum erro durante a instalação e execução do BM Pass Então pessoal Esse patch Ele atualiza todas as ligas Atualiza os jogadores brasileiros Vocês vão ter diversas faces novas no PES 2021 Inclusive ligas como o Bão Desliga que não está presente no PES 2021 Então pessoal Vocês vão instalar da parte 1 até a parte 14 da seguinte forma Vocês vão dar dois cliques aqui na parte 1 Pode ser que apareça essa mensagem aqui para o Windows 10 Se você estiver executando o arquivo no Windows 10 Vai ter só essa opção aqui de não executar Mas você vai aqui em mais informações E executar mesmo assim Vocês vão clicar em sim Vai aparecer essa janela aqui Vocês cliquem em avançar Avançar novamente Sim Concordo com tudo E aqui vocês vão selecionar a pasta onde está seu jogo instalado Normalmente o jogo vai estar instalado por padrão nesta pasta Se você estiver com o jogo da Steam Caso você esteja com o jogo craqueado Você clica em 3 pontinhos E procure a pasta do jogo O meu no caso está no disco local D Downloads de game E o meu PES 2021 está aqui Eu já instalei o mod Então não preciso instalar de novo Vocês vão clicar em ok Depois que selecionar a pasta Vão clicar em avançar E o jogo então O mod vai começar a instalar Até a parte 14 Vocês vão fazer este procedimento Vou clicar aqui para sair E chegando na parte 15 É a parte dos arquivos do jogo Que vocês vão dar dois cliques novamente Vai aparecer esta mensagem Se você estiver com o Windows 10 Vocês vão clicar em executar Mesmo assim Vocês vão clicar em sim Avançar Avançar Marque a janelinha sim A opção sim A opção sim Concordo Vão instalar Avançar E aqui vocês selecionem A pasta onde está o save do jogo Pessoal É onde está o save Então Por padrão Normalmente o save da pasta Está no seu perfil Documentos Konami E está aqui Daí vocês selecionem Este numerozinho aqui Certo? Vocês vão selecionar Este numerozinho aqui E vão clicar em ok Clique em avançar E em instalar E é isso aí pessoal Depois de feito este procedimento Vamos clicar em ok Depois de instalar O patch Vocês vão na atualização Volume 1.02 Não precisa instalar O volume 1.01 Então vocês vão aqui Em atualização Instale a parte 1 Vocês vão clicar em avançar Avançar E vão selecionar A pasta onde está o jogo Instalado Lembrando É onde está Instalado O jogo Depois de instalar A parte 1 Você vai para a parte 2 Vão clicar em sim Avançar Avançar Marcar esta opção Avançar E seleciona A pasta save Do game de novo Que é lá no seu perfil No documentos Konami E neste numerozinho aqui E clica em ok Certo Depois vão clicar em avançar E em instalar Ok Então pessoal Para que o patch Funcione Funcione Corretamente Vocês vão aqui Em abrir Local do arquivo Vão pegar o Cider Vão criar um ícone Na área de trabalho Criar um atalho Na área de trabalho Do Cider Vão executar O Cider Primeiro Aí O Cider Está sendo executado Depois de abrir O Cider Aí sim Você abre O PES 2021 E o seu jogo Instalou corretamente Vai aparecer Essa mensagem O Cider Está ativo Meu jogo Deu uma leve travada Aqui Porque é Eu estou com Uma GTX 750 E aí está O PES 2021 Está com o patch Ativo O patch Está ativo Estamos na tela Inicial do jogo Vou aqui Em configurações Para vocês verem Editar E vocês vão ver Que realmente O patch É incrível Vamos aqui Em jogadores Para vocês verem Editar jogador Como vocês podem ver Tem a Liga Júpiter Superliga Da Dinamarca Premier League A Sky Beach Championship Que é A segunda divisão Da Inglaterra A Liga 1 A Liga 1 A Liga 2 Série A Team Série BKT Eu não sei falar esse nome aqui A Liga Nós De Portugal A Liga da Rússia A Liga da Rússia Liga da Escócia Liga da Espanha Segunda divisão Da Espanha Liga da Suíça Liga da Turquia Liga da Alemanha Outros times Da Europa Liga Profissional Liga Profissional Da Argentina Série A Brasileira Série B Brasileira A Liga do Chile Liga da Colômbia Liga Uruguaia Outros clubes Da América Latina Liga da China Liga da Tailândia Essa Liga aqui Eu não me lembro De onde é Eu acho que é do Japão Não Essa aqui é da Coreia E aqui é do Japão Tem outros clubes Da Ásia também E é isso aí Tem todas as seleções A única Os únicos times Que não vão ser alterados São esses aqui Os times clássicos Ainda não foi alterado Tem até um tal De Teixeirinha Aqui no World Classics Mas Vamos olhar aqui Os times Brasileiros Que é o que importa mais Olha Vocês podem ver Que os elencos Estão todos Todos Completos E atualizados Estão todos Completos E atualizados Vamos botar aqui No Flamengo De Gabriel Batista Já está com a face Rodrigo Caio Com a face Gustavo Henrique Com a face João Lucas Não sei se está com a face Felipe Luiz William Arão Gerson Então está bem Completo Bem completo Mesmo A maioria Deles Estão com a face Vamos olhar Outro time Aqui O Fluminense São muitas faces Que foram adicionadas Nesse modo Vamos ver o Grêmio Aqui O Grêmio Está bem completo Também Matheus Henrique Igualzinho Diego Sousa O Diego Sousa Está meio branco Aqui Mas O Diego Sousa É um pouco mais morena É isso aí pessoal Ferreirinha Aqui Isso aí É horrível Nem parece Ferreirinha É louco Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam De se inscrever No canal Deixem o seu like Que ajuda muito O meu canal Eu vou deixar O link Para download De todo De todo o patch Aí na descrição Do vídeo Talvez eu já Bote a parte 3 Aí também A atualização Volume 1.03 E Todo o patch Ele vai estar Com a senha Tudo Tudo Na descrição Aí Serial A senha Tudo Vai estar na descrição Então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E Lembrando Que agora No canal A gente vai fazer Uma Experiência Com o Grêmio Na série A E na Libertadores E na Copa do Brasil Na Master League Para ver Se o Grêmio Consegue ser campeão De tudo Eu sou gremista Então Se tiver alguém Que não gosta Do fato De eu ser gremista Deixe o dislike Danado Pelo menos Você está Interagindo Com o vídeo Então Até a próxima E aí galerinha do YouTube Tudo bem com você? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí